Bora começar mais um vídeo de Pokémon Pocket aqui no canal e nesse vídeo gostaria de compartilhar com vocês sobre o sistema de trocas, né? O que esperar desse sistema de troca? Eu fiz uma pesquisa aqui no outro Pokémon que a gente tem aqui do TSG Online, tá? Como é o sistema de troca, pra quem nunca jogou estilo eu, saber como é que joga também lá o sistema de troca e o que poderá chegar como sistema de troca aqui, até mesmo porque muitos jogadores, inclusive eu, fico imaginando, será que a gente poderá trocar qualquer carta com qualquer outro jogador? Aí eu pensei também, pô, posso criar uma segunda conta e trocar a carta comigo mesmo, né? Então eu acho que não vai ser tão simples assim e por isso eu gostaria de abrir esse bate-papo, porque vai ser um vídeo de bate-papo também, não estou confirmando como que serão as regras aqui, não estou querendo dizer que vai ser a mesma coisa que o TSG Online, porque é empresas diferentes, se não me engano, que estão fazendo jogos, então vai ter regras diferentes também, até mesmo a forma de monetização é diferente, afinal de contas o Pokémon Pokest é um jogo aí free-to-play também e gacha. O que que acontece? No TCG Online, como que funcionam os sistemas de troca que só aqui vocês já podem quebrar um tanto de expectativas suas, tá? Então lá eles vão dar cartas limitadas, que podem ser eventos, pode ser via código, etc. E essas cartas limitadas, que são cartas que talvez a gente já tenha, elas serão disponibilizadas aí como troca, ok? Então, por exemplo, ela vai lançar um evento que vai dar um Mewtwo EX, o mesmo Mewtwo EX, só que talvez com design diferente e ele vai ser dado como evento. Essa carta poderá ser trocada por várias formas que eu vou citar aqui pra vocês, tá? Então, seria mais ou menos isso, a veio como evento, a tá tendo uma ranqueada, quem conseguir fechar o top rank ganha uma carta trocável, a se chegou até o nível ouro, por exemplo, na ranqueada, ganha uma outra carta trocável, não vai ser as cartas que você pega, Nibuster, por exemplo. Então, aquele lance de, ah, vou pegar o meu pior Pokémon, ou aquela carta que eu já tenho 300 e trocar uma carta EX com alguém, isso não deve acontecer, não deve acontecer, beleza? Quais foram algumas formas das minhas pesquisas aqui que eu fiz, que tem ali na troca do Pokémon TCG Online, tá? Lembrando que eu posso dar algumas misplays aqui, comentando porque eu não joguei TCG Online, mas dá pra vocês pelo menos abrirem a mente de como é as trocas. Então, você vai ter uma área de troca, uma tela de troca que já tem no game, inclusive, e lá você poderá colocar no Pokémon TCG Online qual é o custo da troca. Você pegou lá o Mewtwo, por exemplo, eu troco o meu Mewtwo por dois boosters, eu troco o meu Mewtwo por quatro boosters, e por aí vai. Eu troco o meu Mewtwo por um Blastoise de um outro evento, por exemplo, né? Cartas de troca são, de acordo com o TCG Online, né? Formas especiais de aquisição também. Então, você vai colocar a sua carta lá pra disponibilizar a troca. Ah, eu não tô afim dela, eu tô querendo outras coisas. E aí você vai dar o seu preço, ok? E aí os outros jogadores vão ver a lista lá do que tem disponível para trocar. Se alguém tiver interesse em pagar o que você está pedindo na troca, vai ser isso. Poderá trocar Poké Ouro, poderá trocar Ampulheta, você poderá pedir aí qualquer recurso aparentemente. Eles poderão incluir isso daqui, tá certo? Outra coisa, uma carta OP por mais de uma carta também, né? Então, ah, eu troco o Mewtwo por dois Blastoise. Se alguém quiser dar, deu, né? Porque, ah, eu tô abrindo vários Boosters lá do Mewtwo. Consegui nem um Mewtwo, mas consegui uma Sabrina. Ah, o cara pediu duas Sabrina lá? Beleza. Não vai ter chat, aparentemente. Você só vai colocar lá, é isso que eu quero, e o outro vai lá se aceita ou não. Outra coisa, também poderá trocar Booster por alguma carta, alguma carta em troca de Booster. Então, ah, tem aqui o Charizard, por exemplo. Ah, eu troco o meu Charizard EX por três Boosters. Se alguém quiser dar o preço, você ganha ali a sua troca. Obviamente, vai ser um leilão, né? Então, alguém pesquisa lá, eu quero Charizard. Vai ter um tanto de propósito. Se você, por exemplo, falou, eu quero no Charizard com 10 Boosters. Aí eu falo, pô, aquele cara tá pedindo 10 Boosters. Eu vou cobrir a oferta dele. 9 Boosters. Saca, aí vai, passa meia hora, o outro cara vai lá e cobra a minha oferta. É a lei do mercado. Provavelmente, deve ter essas coisas aqui também. Beleza? Outra informação, não sei se vai poder trocar com amigos, e também não sei se poderá trocar itens. Eu só estou sugerindo aqui também, tá certo? Outra coisa que eu coloquei aqui também, criar múltiplas contas para montar decks OP. Então, faz de conta que eles vão lançar uma expansão ali, um evento e vai dar um Pikachu AX. Eu posso criar uma segunda conta e pegar o meu segundo Pikachu AX e passar para a minha primeira conta. Poderá acontecer isso, imagino eu, e talvez eles não queiram fazer isso, e talvez eles possam trabalhar em alguma forma para evitar jogadores com múltiplas contas. Porque eu pretendo ter duas contas no lançamento do game, né? Para trazer conteúdo de decks aqui para vocês, eu pretendo testar sorte aí em várias contas aí, e enfim, vai ser essa aí a vibe, tá? Então, eu não sei o que eles vão fazer referente a isso, mas eu acho que vai ter muitos jogadores que vão ter múltiplas contas, principalmente jogadores de re-roll, né? Então, ah, se for fazer re-roll ali, dá para criar conta na Nintendo, dá para contar por cada Gmail que você fizer, dá para você criar uma conta, vai ter essas peculiaridades, tá? Então, agora, isso aqui é as formas de trocas do TZG online, tá? Agora eu vou falar das minhas expectativas que podem acontecer no Pokémon Pocket. Então, começando aqui, que eu tenho baixa expectativa que pode acontecer. Troca de jogador com jogador, qualquer carta, né? Então, peguei ali um Eevee, e eu não quero o Eevee, eu tenho um colega ali, e falo, nossa, eu queria um Moe 3, pronto. O cara me dá o Moe 3, então eu troquei o Eevee para o Moe 3. Não sei. Qualquer card são trocáveis, eu acho que não, e poderia ser trocado por raridade também. Ah, eu só troco uma carta EX para uma EX, uma, duas estrelas, por outra, duas estrelas. Poderia ter essa classificação para não ter essas coisas, né? Ah, peguei um Eevee e vou trocar por uma carta EX. Então, poderá ter essas limitações, eu acredito que baixa expectativa que seja tão fácil trocar assim, e vai ser mais difícil igual o TZG online ali também. Agora, eu gostaria de falar aqui das minhas expectativas que podem acontecer aqui. Por exemplo, cargas limitadas de evento, de loja, então a loja atualiza, sei lá, a cada um mês, por exemplo, ou a cada temporada, vai ter cartas exclusivas da loja, e quem pegar, pegou, por exemplo, e essas cartas da loja também poderão ser trocadas. Cartas limitadas, apareceu um evento ali de login de sete dias, apareceu um evento de mais lutas PVE, por exemplo, vai ganhar cartas exclusivas, de design exclusivo, que poderão ser trocadas, ou até mesmo cartas inéditas, ou cartas que poderão chegar aí em próximos boosters também. Então, poderá ter alguma dessas formas da gente poder pegar alguma dessas cartas trocáveis, tá? Não são as cartas que a gente abre nos boosters diariamente. Pode ou não ter preço fixo, Então, ah, toda carta do evento X, se você quiser trocar, você só troca por dois boosters. Saca? Ou só troca por X ampulheta. Ah, então peguei ali, por exemplo, o venossauro de evento, e ele só pode ser trocado por booster. Então, é um preço fixo. Não sei se isso poderá acontecer, mas poderia acontecer. Então, eu até coloquei o exemplo aqui de gold e booster também. E isso anularia eu colocar qualquer preço que eu quero ali na parte de troca. Outra parte aqui ainda será benéfico para múltiplas contas. Quem fizer aí múltiplas contas no jogo, no caso, vai ter essa vantagem aqui também, de poder pegar mais cartas e ter mais coisas de troca, e tentar tirar vantagem referente a ter essas cartas de evento também. Há uma conta eu troco, e na outra conta eu não troco, porque eu vou manter o deck com aquela carta. E a outra conta eu perco aquele deck, mas pelo menos eu tenho o deck na minha outra conta. Eu acredito que vai rolar muito disso, né? Aqui no Pokémon. Beleza? Jogadores novos. Não terão esses cards, né? Os cards, por exemplo, eu comecei a jogar ali em 30 de outubro, rolou de outubro até dezembro vários eventos que deu cartas exclusivas para a gente. Aí, quem começou em janeiro não vai ter essas cartas exclusivas. E aí, eles vão querer ter essas cartas exclusivas, dando valor para os jogadores que participaram em eventos anteriormente também. Ou não puderam jogar naquele determinado momento, por exemplo. E aí, vai ter uma moeda de troca mais valorizada. Porque, tipo assim, já rolou ali o sizzle, né? A evolução do Scyther, que ainda não tem no game. Então, só inicialmente quem participou do evento vai ter ali o sizzle. Faz de conta que esse evento rolou em novembro. O jogador começou em dezembro. Alguns jogadores já passaram o seu sizzle para frente. Então, vai ficar com menos sizzle ali no mercado. E quanto menos sizzle no mercado, mais a galera vai pedir ali pelo sizzle também. Vai pedir, ou talvez, muito gold, ou muito booster. Ou vai pedir, talvez, sei lá, vou querer dois Moltres e dois Charizard pelo meu sizzle. Não sei como que vai ser ali o custo de troca. Mas, deve ter que pedir aí, caso a gente consiga colocar o preço na nossa carta, vai pedir mais caro na medida que a carta ficar indisponível. Mas, eu acho que cartas exclusivas de evento não devem acontecer. Acredito que vai ter algumas cartas de evento que vão ficar lá disponível para a gente poder ser utilizadas ali a qualquer momento para a gente. E cartas, no caso, que já tem no game. A minha expectativa é essa. Porque, até mesmo, aí a galera pode falar que é... Sei lá, pode ficar muito P2W. E, aparentemente, eles não querem que o jogo fique muito P2W, já que eles colocaram bastante limitação aqui no game também, referente a compras, né? Um jogador com dinheiro infinito, ele não consegue gastar infinito aqui no game também. Então, tem esse lance que eu acho que talvez eles não possam colocar cartas exclusivas, mas tudo pode mudar de acordo com os interesses deles também, né? Se eles quiserem fazer com que o jogo fique mais P2W, aí dá zica aí para algum jogador. Eu só vou dar, por exemplo, um Siso ou uma Chicorita. Vai ter todas as evoluções da Chicorita, que eu só lembro o nome da Chicorita. Eu não lembro o nome das evoluções dela, não. Vamos dar o trio da Chicorita no evento. Uma cópia só. Então, o meta da Chicorita é muito forte. E aí, só quem tiver duas contas poderá trocar com sua outra conta. Por exemplo, para uma conta ficar com Chicorita e a outra não. Ou então, um jogador que não quer ter várias contas, vai ali pegar, né? Via troca ali as outras Chicoritas. E assim, montar o seu deck meta, por exemplo. E só quem participou do evento, aí depois quem perdeu o evento, não vai ter aquele meta da Chicorita, saca? Então, tem muita coisa ainda nebulosa. Mas é alguma das minhas expectativas referente à troca aqui também. Eu dei várias sugestões, vários caminhos que o Pokémon Poké de pode seguir. Talvez ele não siga nenhum também. Mas só para vocês não criar aquela expectativa que, nossa, eu posso trocar qualquer carta por qualquer carta. Que quando eu vi essa notícia pela primeira vez, eu imaginei isso. Talvez para quem já jogou aí o Pokémon 3G Online, que já sabe como que funciona o sistema de troca, talvez já tinha uma outra expectativa. Que não é o meu caso, já que vai ser o primeiro jogo de Pokémon Card Game que eu estou jogando, né? É o Pokémon Pocket. Então, para essa galera que está achando aí que vai ser tão fácil, não vai ser tão fácil assim, não. Mas resta aguardar aí a implementação. De acordo com as fontes oficiais, eles não vão lançar o sistema de troca no lançamento, tá? Então, algo que eu espero aí, pelo menos para 2025, talvez lá para o meio de 2025. Em algum momento eles vão lançar, porque a galera vai cobrar, né? Porque eles já anunciaram, então vai cobrar. Talvez vai demorar 3, 6 meses aí. É a minha expectativa para a implementação do sistema de troca, tá certo? Eu espero aí que vocês tenham curtido aí esse bate-papo de hoje. Se vocês têm outras formas aí de troca, que vocês acham que podem chegar aqui no game, deixem aí nos comentários, que aqui eu só compartilhei o que eu consegui pensar aí em alguns minutos antes de gravar aqui o vídeo, tá? Vocês poderão explanar ainda mais informações aí nos comentários também, para eu ver, para eu, né? Analisar como que está a sua criatividade. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua moral, né? Com o seu like, a sua inscrição. Se quiser participar do grupo do Zap aqui de Pokémon Pocket, Link na descrição. Valeu e fui!